Como você sabe se está alimentando corretamente o seu cão em relação à quantidade de ração ou comida que você dá para ele? Para que ele não fique muito gordo ou muito magro. Você sabe? Para saber a quantidade certa de comida para cada cão, eu observo alguns detalhes em cada um dos meus cães. Eu vou fazer essa alimentação junto com vocês para mostrar quais são os detalhes que eu considero importantes. São cães de alta performance, de trabalho, de todos os dias. E também tem diferenças de trabalhos entre um dia e outro. Então, não é sempre igual a quantidade de alimentação. O primeiro que eu vou alimentar é o bogue. Eu chamo o cão. O bogue vem aqui. E o que eu quero ver no cão antes de alimentar é tocar as costelas. Essas costelas têm que estar aparecendo para os meus dedos. Ou seja, eu preciso senti-las. Não é necessário que tenha gordura ou carne entre a pele e as costelas para cães de alto exercício diário. E a parte de trás... Bogue! Bogue, bogue! Bogue, bogue! Bogue! E essa parte de cima, eu preciso sentir os dois ossos com a ponta dos ossos com os meus dedos e uma certa quantidade de carne, músculo, entre esses dois ossos traseiros. O mais importante de tudo, bogue, bogue, é essa parte entre as costelas e o osso do quarto. Essa é a musculatura de corrida dos cães. Bogue, colabora! Olha, essa parte entre o final das costelas, para mim, e o quarto, que é esse ponto aqui, tem que ter essa musculatura bem forte. Isso é o mais importante para a saúde dos cães, dos cães de alto exercício. Quando está bem de costelas, não está muito gordo nem muito magro, eu sinto os ossos aqui atrás, só a pontinha deles. Tem a musculatura bem desenvolvida no meio dos dois ossos. Eu vou dar a alimentação padrão do dia. E para mim, para o bogue, é... Essa concha. Cada um tem a sua medida em casa, com certeza. Essa é a quantidade normal. Se estivesse muito aparente as costelas, ou que aqueles ossos traseiros estivessem muito salientes, cada cão eu tenho uma forma de ver isso, e vejo também em relação ao desempenho do trabalho no dia a dia, Então, eu daria um pouco mais. Eu poderia encher mais a canequinha. Ou, se isso estiver desenvolvendo muito, por exemplo, se hoje eu dei muita ração para o bogue, amanhã ele vai estar com uma capa de gordura maior. É muito rápido. Eles são máquinas, são predadores de alta performance. Os cães ganham massa muscular e gordura e acumulam energia muito rapidamente. Se eu der o dobro de ração para o bogue, amanhã eu vou sentir que ele está gordo aqui. E gordo não é saudável para cães. Dá para sentir que ele não é um cão. Ou seja, isso não é magreza. Isso é saúde. Porque essa musculatura está bem. Aqui, eles não têm porque têm gordura nessa parte, que é o vazio natural de um cão saudável. Mas todo o resto tem as formas que se precisa para um maratonista corredor, que são esses cães border-cord. Em geral, todos os cães que eu vejo estão, a maioria muito, 95% ou acima disso, estão gordos. Cães saudáveis são cães magros. Magros nesse ponto que a gente viu. Bogue terminou. E a gente vai para o bigu. O bigu tem uma dose um pouco maior. O bigu é maior em todos os sentidos. Mas as regras que eu uso são as mesmas. Eu vou estar vendo qual é a camada entre a pele e as costelas, que aqui é praticamente pequena. A musculatura bem desenvolvida. E aqui, a carne entre esses dois ossos. O bigu tem um pelo menos comprido que o bogue, é mais fácil de ver. E assim sucessivamente para os outros cães. O burgo tem um cão de um ano de idade. Está início de treinamento, vai fazer um ano de idade agora. Ele está com toda a morfologia, todo o físico dele já de adulto. Toda a parte de estrutura óssea e muscular já está pronta. O burgo eu não deixo engordar e também nem emagrecer. A exigência dele é mais ou menos a mesma de um cão adulto. Mas eu vou ficar vendo. Se ele tiver muita atividade física, ele de um dia para o outro vai engordar. Então eu vou diminuir. E esses 10, 20% para mais ou para menos, ou às vezes, até mais ainda, se o cão tiver um despêndio de energia muito grande durante um dia, correu muito, trabalhou muito, ele vai ganhar até 20% mais. Mas eu diariamente, eu não alimento os meus cães sem apalpar eles e ter toda essa fisiologia, todo esse peso, entre aspas, que não é apenas o peso, tem gente que vê pelo peso, mas sim os pontos que eu considero importantes para um cão estar saudável num ponto de trabalho, de alta performance física. A gente tem o bagre, que é um filhotão de 6 meses. O bagre ainda não está com toda a formologia dele pronta. Vem bagre. 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 Bagre, vem. Bagre, vem. Bagre. Filhotes abaixo de um ano, eles praticamente têm alimentação à vontade. À vontade, entenda-se tudo o que eles tiverem de fome, mas não alimento disponível sem fome. Isso é uma coisa que eu acho muito importante nos filhotes. Eles não terem comida o tempo todo. Eles têm bastante comida enquanto têm fome. Terminou a fome, tira-se a comida. Alimentar uma cadela prene, ou por parir, ou que está com uma ninhada recente, é muito diferente, porque a exigência alimentar é muito alta. Nesse caso, eu prefiro alimentar praticamente à vontade, às vezes até duas vezes por dia, principalmente quando os filhotes ainda estão recém-nascidos. Então, eu dou uma dose bem grande, praticamente até o que a cadela quiser de comer. que chega a ser o dobro de uma alimentação normal. A banza está com cinco filhotes. E ela ganha praticamente duas vezes por dia comida de boa qualidade. e também carne de manhã. Hoje ela já ganhou alguns pedaços de carne junto com a ração, porque é importante para produzir leite para os filhotes. Alimentei cada um dos meus cães de uma forma um pouco diferente, com a quantidade diferente. Não é preciso falar que as rações precisam ter qualidade. E, eventualmente, você pode alimentar com outros alimentos, carne, carne crua ou carne cozida. Cada um tem o seu sistema. Mas, é importante deixar aqui como resumo, quais são os pontos principais que você tem que observar mesmo que você tenha um outro sistema. Tárcio, eu não gosto de fazer assim como você falou. Eu faço diferente e funciona para mim. Ótimo. Mas, não tenha seus cães nem muito magros, nem muito gordos. Tenha uma ração de qualidade e tenha um sistema de observar coisas nos seus cães físicas e também a questão do comportamento ao comer. Certo? E crie um sistema seu. O que eu mais vejo de prejudicial nos cães é não ter uma rotina, não ter um sistema, não ter uma coisa definida. E é aquela história do petisco e dar comidinha para o cão o dia inteiro, várias pessoas, de tudo que é tipo de comida, sem nenhuma regra. Assim como a nossa alimentação é mais adequada e mais saudável quando nós pensamos sobre ela e nos alimentamos com as coisas que são importantes para nós, para os cães também. Então, se o cão vive de petisco, comida de sal, pedacinho de gordura, osso de churrasco, etc., sem nenhuma regra, com certeza a alimentação não está certa. Observe os detalhes e tenha um sistema de alimentação. Legenda por Sônia Ruberti